Nos Estados Unidos, a preocupação agora é com uma dieta, que é o sonho de toda noiva. Perder peso rápido pra caber bonita no vestido. E já tem brasileira de olho nesse tal método. Mas os riscos são muito grandes. Olha só a reportagem da Elaine Bast. É o momento mais aguardado por muitas mulheres. Tudo tem que estar perfeito. As flores, o cabelo, o vestido e o peso. Com a data marcada para junho, Jessica Schneider queria perder 5 quilos até o casamento. Eu não tenho uma hora e meia por dia pra fazer exercícios, diz ela. Então, decidi pedir a ajuda de um médico. Foi quando descobri esta nova dieta e decidi tentar. Ela escolheu um método radical para perder peso. Uma dieta chamada K-E. Jessica passou oito dias se alimentando exclusivamente por um tubo. Esta clínica na Flórida diz que em 10 dias de tratamento, o paciente pode perder até 10 quilos. Depois de tomar uma anestesia local, uma sonda é inserida pelo nariz e chega até o estômago. A paciente não precisa ficar hospitalizada, mas tem que carregar este aparelhinho numa bolsa onde quer que vá. É ele que bombeia para o tubo uma mistura de água, proteína e gordura que soma 800 calorias por dia. Uma mistura que, segundo o Dr. Oliver, queima a gordura, mas preserva os músculos. Jessica conta que ficou feliz com o resultado e que durante a dieta não sentiu fome. O mais difícil, segundo ela, foi ter que explicar às pessoas que ela não estava doente e que a sonda era para perder peso. Além de ter coragem, é preciso ter uma boa poupança para pagar por essa dieta. Os 10 dias com um tubo custam, em média, o equivalente a 2.700 reais. Entre os efeitos colaterais, o paciente pode sentir tontura, náusea e prisão de ventre. E segundo muitos médicos, essa perda de peso rápida pode prejudicar e muito a saúde, além de não garantir a manutenção do peso. Problemas de potássio, sódio, que predispõe a doenças cardíacas, a problema de ritmo cardíaco e até cálculo renal. Essa dieta não muda o metabolismo no futuro, então não é uma solução a longo prazo. É uma coisa bastante imediata e de uma solução a curto prazo. E perigosa. E perigosa. É, Márcia, a promessa é tentadora, mas é muito importante a gente alertar que esse é um procedimento extremamente agressivo para o corpo. A gente viu na reportagem, o organismo começa a queimar gordura e outros combustíveis no lugar do açúcar. De acordo ainda com os especialistas, o tratamento também leva à produção de várias toxinas e tem diversos efeitos colaterais, como dor de cabeça, desidratação, até mau hálito. Já pensou? A noiva chega magra, mas chega feia, com mau hálito, não é legal, né? E ainda o que é pior, pode causar danos para os rins e até para o cérebro. Gente, não tem milagre. Quer emagrecer, vai ter que entrar na ginástica, vai ter que reduzir o consumo de comida, mas com apoio médico, sem esses milagres ou falsos milagres. Até porque depois desses tratamentos, volta a engordar tudo de novo, né?